Estamos aqui com a Banda The North Hoje, 19 de junho de 2011 Lançamento da TV Araguaino Web Um show aqui, um espaço de restaurante Ciriguelas Todos um dia, em São Tejido Queremos ressaltar um bom dia Sempre em frente Cantamos a doade do tempo Nossos dois carregados É bem mais belo que essa santa amada É tão sério Seu vagem Seu vagem Seu vagem Veja o sol desse amor Não sinta A tempestade que chega da cor Nos Teus olhos Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo O escuro Mais de ti As luzes Acertarás Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido 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 Vamos lá Valeu, galera O que foi prometido Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Salve Eu não tenho medo Porque me lembro E eu não tenho medo Música Beleza gente, a corda acabou de quebrar Esse é truque, esse truque já é velho Música